Olá, seja bem-vindo a mais um programa, nosso programa, o tema de hoje sensacional, que eu tenho certeza que você vai gostar de bem com a vida. Nós estamos online, ao vivo, diretamente da cidade de Upá, Minas Gerais, onde hoje, dia 4 de junho de 2020, quinta-feira, 19 horas, estamos aqui apresentando para você essa proposta de renovação da sua vida. Vim te fazer uma proposta hoje de você fazer as pazes com a vida se você realmente não estiver de bem com ela. Todo mundo já passou uma fase dessa, de às vezes ficar revoltado com a vida, triste, aborrecido, mas nós precisamos sim estar em paz para poder realmente fazer as pazes com a vida. Esse programa é totalmente dedicado a você, meu amigo de Upá, e também todo o Brasil, das pessoas que nos acompanham, nos seguem, lá do exterior, inclusive, esse programa é dedicado a você, porque o nosso objetivo aqui nesse programa é trabalhar para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para nós poder trabalhar o nosso interior e sermos pessoas melhores, mais bem-sucedidas e felizes com o que nós somos e felizes com o que a gente tem também. Muito bem, veja só, o tema é de bem com a vida. Essa palavra, essa frase, está faltando alguma coisa, não está? Está faltando o verbo, eu estou de bem com a vida ou eu sou de bem com a vida? Tem diferença. Quando uma pessoa fala, eu estou de bem com a vida, é porque naquele momento ela está tendo uma fase boa. E às vezes as pessoas, assim, pensam muito naquele momento ali. Por exemplo, está, por exemplo, com saúde boa, ou está com dinheiro na conta, não está com problema financeiro, aí estou feliz com a vida, estou de bem com a vida. Mas a pessoa, quando ela fala, eu sou de bem com a vida, ela não está se importando se as fases estão boas ou se não estão. O importante é que ela se sinta bem, mesmo nos apertos, mesmo nos momentos de dificuldades. Está aí a diferença de estou para sou. E muito bem, então o que é realmente estar de bem com a vida? Vamos lembrar quando a gente era criança? Olha só, eu tenho certeza que você passou a mesma coisa que eu. Quando a gente brigava com um coleguinho de escola, ficava de mal com um amigo nosso de infância, o que a gente fazia? Estou de mal com o fulano, não converso mais com ele, não é assim? Aí a mãe da gente, ou o professor, ou algum amigo também comum, chamava, vem cá, vamos fazer as pazes. Aí o que aconteceu com a gente? A gente, pelo menos eu, fazia pirraça. Botava a mão para trás, fechava a cara, fazia assim que não ia fazer as pazes. E às vezes a minha mãe fala, pede desculpa, pede desculpa para o fulano. E a gente temava, 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 fazendo aquela pirraça. É isso que acontece depois na vida adulta. É a mesma coisa, só que naquela época eram coisas mais fáceis. Agora nós temos que lidar com o complexo. O mundo adulto exige isso de nós. Então muitas vezes a pessoa está de mal com a vida e não quer fazer as pazes com ela. Por quê? Está pirraçando a vida. Como ele diz assim, quer ver? Olha que coisa interessante. Eu considero a vida como se fosse uma casa. Vai ficar fácil de entender. Nós viemos aqui para o mundo e Deus nos oferece uma casa. Para todos nós entrarmos nela. Não importa quantas pessoas. Mas todas as pessoas recebem como se fosse a mesma casa. Ou seja, tem os mesmos direitos. Então a pessoa recebe a vida, recebe uma casa. Aí entra na casa e começa a reclamar. Não gostei dessa parede aqui. Não gostei da cor dessa pintura nesse lugar. Não gostei daquele fogão. Não gostei daquela geladeira. E passa às vezes a vida inteira reclamando o tempo todo da bênção que ela está recebendo. É muito comum acontecer isso. Sabe? Muito comum mesmo. Então existe assim um grau de insatisfação. A palavra é essa. Muito grande com as pessoas. A pessoa não está feliz pelo jeito que ela é. Não é feliz onde nasceu. Não gosta da aparência dela. Olha para o espelho e não se sente bem. Se sente com o corpo feio. Não se acha atraente. Não tem intelecto. Acha que não tem condição de ser melhor que os outros. E passa aquela vida na frustração e às vezes na revolta. Olha, a gente não adianta ficar esperneando. A gente não adianta ficar reclamando. Nós temos que buscar uma maneira de quando entrar nessa casa que eu expliquei. Para ficar mais claro para nós. Chamado vida, que a gente entra e fala assim. Que bom que eu tenho essa casa para morar. Que bom que existe essa vida para eu viver. Que bom que eu estou aqui. Então toda essa gratidão que nós precisamos ter com o mundo. Com as coisas da vida. É que tira essa insatisfação nossa. Porque está provado que a insatisfação ela tira 60% da nossa energia. A energia que nós precisamos ter para movimentar a nossa vida. Para a gente trabalhar, criar, ter criatividade para as coisas. Nesse momento de dificuldade, dessa pandemia. Precisamos ter criatividade. Nós temos uma maneira de contornar essa situação para a gente sobreviver. É a luta pela sobrevivência. Então, eu digo assim. O título do programa é de bem com a vida. Quem que é a vida? Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Concorda comigo? Jesus é o caminho. Por que Jesus é o caminho? Jesus é o caminho porque quando os apóstolos disseram assim. Jesus falou para os apóstolos. Eu estou indo para a casa do meu pai. Vocês já sabem o caminho. E os apóstolos se surpreenderam. Falaram assim. Como assim, mestre? Que caminho é esse? E ele responde. Eu sou o caminho para eles. Mostrando que não tem outro caminho para chegar ao pai. E ele fala. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Por que Jesus é verdade? Porque ele é o homem verdadeiro. O verdadeiro. O homem verdadeiro Deus aqui na Terra. Porque ele é a verdade. Ele traz a verdade. Jesus é a própria representação da verdade universal de Deus aqui na Terra. E ele é a vida. Por que é a vida? Porque é Deus que nos deu essa vida aqui que nós temos. Então se Jesus é a vida, para nós aceitarmos a vida, temos que aceitar ele primeiro. Aí que está o grande lance. Muitas pessoas ainda não aceitaram essa salvação no coração. Não entenderam que a vida não é isso que nós viemos aqui fazer. Que muitas pessoas pensam que é. Vou aproveitar a minha vida e está fazendo um monte de bobagem. Aí bebe muito, fuma muito, estraga o organismo, usa a droga, se prostitui, faz um monte de coisa errada e depois a pessoa fica cobrando de Deus. A gente faz um monte de coisa errada e depois fica reclamando de Deus como se Deus fosse o culpado. Olha, nós viemos aqui para o mundo para um livre-arbítrio. Nós escolhemos a nossa vida. Então eu vim fazer uma proposta para todos nós, para a gente pedir a esse salvador, esse mediador de Deus, que ninguém vem ao pai, senão domingo ele falou, para ele interceder para nós, para trazer para a gente reconhecimento. Para a gente poder entender que essa pandemia que está acontecendo pode ter e tem graves consequências, claro. Mas tem também consequências benéficas. O que é o lado bom dessa pandemia? É a conscientização de que nós não viemos aqui à toa. Que existem coisas muito maiores, muito mais grandiosas. E a pessoa vai estragando a vida dela. Eu digo uma coisa sempre, sabe? Ninguém vai parar o mundo para consertar a vida da gente. Ninguém vai. Ninguém para a vida para consertar. Nós é que temos que consertar a nossa vida. Precisamos de uma maneira de parar de querer consertar os outros. Nós temos que consertar a gente. Procurar dentro de nós ser uma pessoa de mais aceitação. Como diz aquela famosa oração dos alcoólicos anônimos, né? Senhor, dai-me serenidade para poder mudar as coisas que eu posso mudar. Me dai-me conhecimento, não esqueci a palavra agora. Para poder assim, a gente aceitar o que não deve. E sabedoria para poder saber a diferença. Dai-me coragem ou dai-me força para poder mudar o que pode. Então é isso. A gente, precisamos entender que essa pirraça que a gente fica fazendo com a vida. Que a pessoa fica assim, ah, eu vou, já que a vida é assim, eu vou fazer um monte de coisa. E começa a se destruir, autodestruir. É uma autodestruição. Como se fosse uma punição. A pessoa está se punindo a si mesma, porque a vida não é do jeito que ela gosta. Não é do jeito que ela quer. É igual uma roupa. Você vai comprar uma roupa, a roupa está apertada ou a roupa está larga. Não é verdade? A roupa é o drama de justiça. Só tem uma medida. Deus é a justiça. A justiça do homem falha, mas Deus não. Então, a roupa tem um tamanho. A gente que tem que se adaptar no mundo. A vida oferece o que ela está oferecendo para nós. Nós é que fazemos a nossa vida ser um inferno ou fazemos a nossa vida ser um céu. Depende da gente. Nós é que vamos aplicar na nossa vida aquilo que nós queremos. Então, eu assim, nessa encaminhada que eu estou fazendo nessa vida e vendo assim, quantas pirraças que eu já fiz, eu não estava aceitando o mundo, ah, vou começar a fumar. Como se isso fosse resolver alguma coisa na minha vida. Ah, eu vou começar a beber. Eu vou começar a fazer outras coisas. Entenderam, gente? É muito sério. Porque a pessoa, quando ela está insatisfeita, ela quer preencher aquilo dentro dela com qualquer coisa, com comida, com droga, com bebida, com cigarro, com sexo sem medida, com consumismos, compra, 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 compra coisa. Beleza. E a ilusão da vaidade, a ilusão da beleza, achando que a pessoa não entendeu que todo mundo que vem para a Terra tem sua fase de beleza, tem sua fase de juventude. Mas isso passa, que os verdadeiros valores mesmo do ser humano é o que tem dentro dele. Porque no final, pode fazer o que quiser fazer. Ficar com raiva do mundo, ficar com raiva da vida, que a pessoa vai envelhecer mesmo e não tem saída. Graças a Deus. Que bom. Eu quero chegar nos 100 anos e espero que você também queira. A vida é linda. A vida é maravilhosa. Não importa que a gente está passando dificuldade, não importa que a gente está passando problema financeiro, não importa que a gente está vivendo angústias, mas a vida é boa sim. Nós é que temos que encontrar uma maneira de poder adaptar a ela, receber a vida bem. Se você sabe de uma pessoa nesse momento que está vivendo essa ansiedade, essa tristeza, esse inconformismo com a vida, compartilha esse vídeo com ela e você também se inscreva no nosso canal, inscreva-se na nossa página no Facebook, porque nós vamos fazer lives agora frequentemente. Porque se você não estiver com a vida, não faz as pazes com ela, as pazes assim. Quando uma pessoa faz as pazes com a outra, ela tem que reconhecer que ela errou, não é, para chegar e pedir desculpa para o outro. Então eu, quando era criança, eu brigava com um coleguinha, eu chegava para ele e disse me desculpa. Quer dizer, eu assumia a responsabilidade de que eu não estava no caminho correto e que eu desviei para o outro caminho e estou pedindo perdão e quero voltar para o caminho outra vez. Porque Deus não castiga a gente, não. Ah, isso é castigo de Deus. Não é. Deus não castiga. Deus não castiga. A gente é que arruma o castigo para nós. Porque Deus propõe para nós esse caminho aqui, reto, caminho limpo, caminho claro, caminho maravilhoso. E a gente vai para uma estradinha aqui de atalho, querendo arrumar alguma coisa. Lá tem um castigo plantado para a gente, porque desobedecemos, saímos do caminho reto, saímos da obediência a Deus. Aí sim tem um castigo que nós é que plantamos. Claro que é. Então, nesses momentos assim que a gente está vivendo hoje, nessa dificuldade, nesse medo, que as pessoas estão com medo, o que será que vai acontecer com o futuro? Vão viver o agora, vão viver o hoje. Porque a vida continua. Eu falei outro dia aqui e vou repetir que John Lennon falou, o Beatle, ele disse assim, a vida é tudo aquilo que acontece enquanto a gente está planejando ela. Não adianta a gente ficar olhando muita coisa lá na frente, porque a gente não vai ter condição de administrar isso. Se a gente conseguir administrar o agora, administrar o hoje, já está bom demais. Então, eu vim fazer, meu querido amigo e amiga, uma proposta para você. Que tal você reavaliar os seus conceitos, reavaliar os seus valores e começar a querer fazer as pazes com ela? Aceita você. A aceitação é fundamental. Aceita o que Deus te deu. Aceita quem você é. Aceita como que a vida está te fazendo com você. A vida te oferece, às vezes, dores, mas é a nossa desobediência que faz a dor. É por nós não estarmos trilhando o caminho de Deus na perfeição, que é Ele, é que a gente passa por aperto, passa por dificuldade. A humanidade está passando tudo isso justamente pela desobediência a Deus. Dirá você, mas as pessoas plantaram tanta coisa errada e eu estou colhendo também? Sim, sim, não existe falta aqui nessa terra, todo mundo é ligado. Aí que está a coisa. Uma borboleta, um provérbio hindu, que é hindu mesmo, que diz assim, se uma borboleta bater as asas, é sujeito a um furacão do outro lado do mundo. Nós estamos todos interligados. Parabéns, inclusive, lá atrás, seu tataravô, seu bisavô, seja lá o que for, se fez alguma coisa lá atrás, a pessoa recebe na vida dela aqui. O praticado do bisavô é o que nós chamamos, eles chamam de maldição familiar. A pessoa assusta com esse nome, maldição familiar? Não é maldição daquela, de bruxaria, não. Eu tenho, inclusive, uma proposta, um dia vou trazer esse tema. Por que certas famílias têm tendência a certas doenças? Por que certas famílias têm tendência a certos acidentes, por exemplo? Tem propensão a um tipo de coisa genética? Por quê? Porque tem uma linhagem aí que nós precisamos quebrar, nós precisamos cortar, desvincular das práticas dos antepassados. E nós não podemos transmitir para os nossos descendentes essas fraquezas, não. Aí é que está. Então, restabeleça isso com você, assuma a sua responsabilidade de pessoa, gratidão a Deus, a vida, e mude sua maneira de pensar. Bebeu um copo d'água? Muito obrigado por esse copo d'água aqui, ó. Tá? Ó. Grato, Senhor, por esse copo d'água. Grato, meu Deus, pela comida que está na minha mesa. Grato, meu Deus, pelo dia que amanheceu. Grato, meu Deus, por estar aqui. Grato, meu Deus, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho. Seja o que for, agradece. E nós precisamos fazer isso. Eu estou falando isso aqui para você, mas eu estou sentindo essa necessidade para mim também. Não quero mais fazer pirraça com a vida. Chega de pirraçar. Sabe por quê? Ela não precisa de mim. Eu que preciso dela. A vida não precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos de Deus. Aí que estão as coisas todas. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. No lugar aqui de pessoa pequenininha nessa terra. Ao mesmo tempo que somos pequenininhos, somos grandiosos. Porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Salvador, Jesus, dentro do nosso coração. Então eu peço a Ele nesse momento para interceder na sua vida. Para você de hoje em diante se libertar dessa força da reclamação. Que é uma força perigosa. Uma força nefasta. A força da ingratidão é que traz a infelicidade para a vida das pessoas. Olha, seja feliz do jeito que você é. Se você é feliz. Ah, eu estou gordinho. O que que tem? Seja gordinho e feliz. Ah, eu estou velho. Ah, o que que tem? Seja velhinho e feliz. Mas se eu fosse reclamar que o meu cabelo caiu? Eu tinha um cabelo maravilhoso. Vou ficar reclamando que o cabelo caiu? Não. É a vida, gente. É a vida. Que sejamos felizes do jeito que a gente é. Do jeito que Deus deu para nós. Sabe? Olha, tenho certeza que você está doido para dar um abraço a uma pessoa, não está? Quanto tempo você não dá um abraço a uma pessoa? E eu também. Muito tempo. Abraçar meus irmãos. Abraçar minhas filhas. Você abraçar seus filhos, seus amigos. Quanto tempo que a gente não faz isso? Viu? Como é uma coisa simples, corriqueira, que a gente não prestava atenção, não dava valor e agora está vendo como é que é. E assim a vida é. Muitas vezes a gente, quando perde as coisas, é que começa a dar valor. E eu peço ao nosso Mestre Jesus para abençoar a sua vida. Você fazer as pazes com ela. Parar de fazer pirraça. Não ficar pirracento, reclamando o tempo todo da vida. Reclamando, reclamando, reclamando. Seja feliz do seu jeito. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma oração. Vamos fazer? Uma oração de agradecimento por esse momento da sua vida, da minha vida, nesse momento aqui agora. Vamos lá fazer uma oração com trita no nosso coração. Vamos lá. Senhor, eu te agradeço esse momento abençoado. Quero pedir nesse momento, Senhor, para essa pessoa que está aqui agora me vendo, me ouvindo, que ela seja abençoada com o Espírito Santo. Abençoada com a saúde, com a alegria, com a prosperidade, com o amor. Com a conformação pelas coisas que ela não pode mais mudar na vida dela. Pela aceitação que ela precisa ter para poder receber as coisas que a vida está oferecendo. Obrigado, Senhor, por esse dia lindo que chegou. Hoje foi um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que amanhã será melhor ainda. Grato a Deus. Muito obrigado a você. Olha só. Para a gente poder concluir, eu quero mostrar para você isso aqui. Livro Momentos a Sós. É o meu livro mais antigo. Já tem 30 anos que foi lançado. Já está em 25 países, em vários idiomas. E eu sou esse livro aqui, Caminhos a Sós, que é o irmão gêmeo dele, que eu chamo de irmão gêmeo. É o livro Caminhos a Sós. Todos são livros de pensamentos, de reflexões, de mensagens para você usar no seu dia a dia. E tem momentos de oração no trabalho. São só orações dentro do ambiente de trabalho, para as pessoas que trabalham. Não importa que seja autônomo ou empresa. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros, é só ligar para você entrar no site www.vozes.com.br. É a editora lá de Petrópolis, que eu sou autor. Vou lançar um livro agora, mês que vem, se Deus quiser, um novo livro. www.vozes.com.br. Então, o que você achou? Quero te ver em outras oportunidades. Manda para mim seu recado. Fala que tema que você quer escutar. Fala que tipo de assunto que você precisa ouvir. Sugere alguma coisa para um amigo seu, uma pessoa que está precisando ouvir alguma coisa. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se na minha página no Facebook, para a gente poder trabalhar. Tem surpresa aí chegando. Nós vamos inaugurar uma coisa espetacular, um canal online, ao vivo, para todo o Brasil. O primeiro canal de TV online, ao vivo, para todo o Brasil, independente. Eu quero você comigo nesse projeto, porque você merece. Porque eu estou dedicando esse programa a você, que você é muito especial. A gente precisa amar a pessoa, mesmo estando vendo ela. É o amor que sai do coração e chega lá no outro coração. Que você seja feliz, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração. E até lá. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. De